Muito bem, dona Mari Verdam, e agora vamos dar um pulo até Campo Grande nos estúdios da CBN. Não, hoje é terça-feira, hoje é dia de sessão na Assembleia Legislativa e é pra lá que nós vamos com o repórter Gerson Vassoff. Muito bom dia, Gerson. O que foi aí a pauta discutida entre os nobres deputados estaduais? Bom dia pra vocês, Zé. Bom dia pra todos aí em Três Lagoas também. Vou falar pra vocês um pouquinho sobre o que vai ser discutido também, porque é uma expectativa grande aqui na Assembleia. A gente vem acompanhando já há diversos meses e eu também levo essa informação pra vocês aí, a questão dos aposentados e pensionistas aqui do Estado. Eles estão pedindo para o governo do Estado de Mato Grosso do Sul que pare de cobrar os 14% da Previdência por mês e também algumas isenções. Bom, o governo vem também acompanhando, já foi, mais alguns meses atrás, já foi instituído pelo governo um auxílio de 300 reais para os aposentados com comorbidades, mas dessa vez chegou aqui na Câmara Municipal, aqui na Assembleia Legislativa, mais dois projetos de lei do governo do Estado que vão atender aos aposentados. Então, o governo continua trabalhando para atender aos pedidos dos aposentados. Bom, então, agora, tramitam aqui na Assembleia Legislativa duas matérias de autoria do Poder Executivo e ambas vão seguir pra análise da Constituição, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, essa reunião que é realizada amanhã cedo. Bom, um projeto de lei, ele altera a lei e também tem o objetivo, então, de diminuir a faixa de incidência de contribuição previdenciária de aposentados e de pensionistas acometidos por doenças incapacitantes. Então, os aposentados que têm alguma doença incapacitante, que têm alguma comorbidade desse tipo, vai agora ser isentado da cobrança da Previdência por mês. Então, essa já era um dos pedidos dos aposentados e agora o governo do Estado enviou esse projeto de lei pra cá e ele vai ser analisado pelos deputados amanhã cedo na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e depois também vai para a votação dos deputados. Então, esse é um assunto que está em pauta há muito tempo no Legislativo Estadual e agora eu continuo acompanhando por aqui pra ver como vai ser toda essa discussão. Bom, outra coisa também, Isael, é o processo de relicitação da BR-163. A gente sabe que existe uma comissão aqui na casa que foi uma comissão permanente, desculpa, uma comissão temporária criada no ano passado para acompanhamento do processo de relicitação ou repactuação do contrato de concessão da BR-163. Quem faz parte dessa comissão temporária são os deputados Mara Caseiro do PSDB, Júnior Mock do MDB, Roberto Rachioca do União, Pedro Oceano Neto do PSD e Pedro Kemp do PT. Hoje eu aproveitei que vim aqui à Casa de Leis para conversar com eles sobre como está o andamento dessa licitação da BR-163. Eu conversei com o deputado Júnior Mock e ele me disse então que em relação à BR-163 eles já solicitaram ao Tribunal de Contas da União que enviasse as devidas informações sobre como está o projeto, a tramitação disso na justiça, porque nas palavras dele são duas coisas diferentes que o Tribunal de Contas tem que ver e enviar essas informações também. Então, enquanto o Tribunal de Contas não envia informação, os deputados continuam aguardando. O que acontece agora é, são duas coisas distintas, ou vai fazer a repactuação com a mesma empresa que já está aí, apesar dos problemas, dar um novo prazo a essa empresa e conseguir então dialogar e toda a atualização com essa empresa que está aí, ou vai fazer uma relicitação e escolher outra empresa para fazer então a repactuação dessa BR. Então, os deputados aqui continuam aguardando tudo isso também e a gente continua acompanhando aqui direto de Campo Grande. E para finalizar minha participação, Zé, eu só vou falar sobre o que foi aprovado hoje aqui na Assembleia. Nós tivemos três projetos de lei aprovados aqui. Um dispõe sobre o uso de carrinhos de compra adaptados em supermercados de Mato Grosso do Sul para atender as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Essa proposta foi aprovada em primeira discussão, ainda vai ter uma segunda discussão e redação final até que ela seja sancionada. E outro também projeto foi aprovado que tem o objetivo de criar o cargo de técnico de nível superior com qualificação em enfermagem para o quadro de servidores efetivos do Estado. Também foi aprovado o projeto de primeira discussão que implica o prêmio alfabetizador no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Esse projeto que é de autoria do presidente aqui da casa, que é o deputado Gerson Paulo do PP. Então esse também é um resumo do que foi aprovado hoje aqui, Zé. Mas lembrando que mais informações e todos os detalhes sobre tudo isso que eu estou falando com vocês vai estar disponível lá no nosso portal ICN67, também uma matéria completa.